Assim como um corpo, embora um, tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo. 1 Coríntios 12,12 Vivemos em uma sociedade que, por um lado, celebra a diversidade, mas, por outro, nos pressiona a seguir padrões rígidos de beleza, de comportamento e de sucesso. Às vezes, é fácil sentir que não nos encaixamos, ou que não somos suficientes, de alguma forma. Porém, a Bíblia nos ensina que Deus valoriza as nossas diferenças. O Senhor nos criou com uma diversidade incrível, e cada um de nós traz algo único para o mundo. Gilberto Arruda tem uma história extraordinária de superação, que apareceu em vários veículos de comunicação. Trabalhou como cobrador de ônibus por seis anos, antes do acidente, que mudou a trajetória da vida dele. Ele não fazia parte dos padrões, fugia totalmente das normas sociais. Para muitos, seu voo não poderia ser alto, deveria continuar voando rasteiro, pois quebrar o padrão ofendia aqueles que se achavam superiores a ele. Após ser atropelado, Gilberto lutou para recuperar os movimentos, enfrentando uma batalha que fortaleceu enormemente sua resiliência física e emocional. Essa luta também despertou nele o desejo de cursar medicina, um sonho que parecia distante. Gilberto precisou calar todas as vozes que queriam fazê-lo parar, inclusive sua própria voz, que às vezes o fazia duvidar. Formou-se pela Universidade de Brasília, aos 47 anos. Entendeu que em Cristo somos todos membros valiosos de um corpo unificado, trabalhando juntos para um propósito maior. Sua história é um poderoso testemunho de que Deus nos criou de forma única e especial. Ela nos lembra que não devemos nos conformar aos padrões deste mundo, mas celebrar e usar os nossos dons únicos para a glória de Deus. A analogia de Paulo sobre o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, 12, ilustra claramente a importância de cada membro. Cada parte do corpo tem uma função específica e nenhuma é mais ou menos importante que a outra. Assim também é na comunidade cristã. Cada pessoa com as suas singularidades e dons contribui de maneira essencial para o todo. Gilberto exemplifica essa verdade. Sua jornada nos ensina que, independentemente dos desafios e das limitações impostas pela sociedade, ou até mesmo por nós mesmos, quando nos enxergamos como parte integral do corpo de Cristo, podemos alcançar feitos extraordinários. Nossa diversidade não é uma barreira, pelo contrário, é uma evidência do cuidado e da intenção divina em nos tornar um só corpo em Cristo, onde cada membro é essencial e amado. Ao abraçarmos plenamente quem somos, podemos contribuir de forma significativa para a comunidade ao nosso redor e para o reino de Deus.